Olá, meu nome é Guilherme Targino Valente, coordeno o Laboratório de Biologia de Sistemas e Genômica, o Sistemas Bionogenomics Lab, na Universidade Estadual Paulista, Nesp, no campus de Botucatu. Então, esse conjunto de slides que eu começo a demonstrar a partir de agora, fazem parte de uma disciplina chamada Biologia de Sistemas, que eu leciono para a pós-graduação do Instituto de Biosciência da Unesp de Botucatu. Bom, quando a gente pensa em sistemas, em fenômenos, a nossa expectativa quando estudamos esses fenômenos, sistemas, é que nós tenhamos um percurso relativamente saudável para o entendimento desse sistema. Mas a realidade é mais complexa, onde existem um grande número de variáveis que interferem no fenômeno sob investigação, seja esses sistemas físicos, ou biológicos, ou químicos, ou sociais, não importa, eles têm um grande número de variáveis que vão interferir nesse sistema, fazendo com que o entendimento dele seja muito mais complexo do que esperávamos, a realidade é mais complexa. Bom, pensando em níveis de complexidade de sistemas, nós podemos pensar nos sistemas físicos, comparado com os outros sistemas, os biológicos e os sociais, como um dos sistemas mais simples, o que eu quero dizer não é simples do ponto de vista de não haver a sua intrínseca complexidade, mas é uma simplicidade relativa, porque as regras que regem sistemas físicos, por exemplo, como a gravidade, elas são as mesmas, independente da parte do universo onde nós estivermos, certo? O que é muito diferente do que acontece com um sistema mais complexo, que no caso aqui nós temos em mente, que é os sistemas biológicos, eles são bem mais complexos do que os físicos, porque nem sempre as regras que se aplicam a uma determinada molécula são as mesmas que se aplicam a todas as outras, e nem sempre os genes que existem em uma espécie são os mesmos que existem em outros, as regulações são diferentes, as interações entre as espécies são diferentes, enfim, embora o universo, digamos, do sistema biológico seja absolutamente menor do que os físicos, eles têm uma complexidade intrínseca absolutamente maior, tá? Então só pensarmos em questões-chave como os genes são regulados, sabemos que há uma grande variedade de formas de regulação de expressão gênica, então cada gene tem uma forma diferente de ser regulado, isso dentro do mesmo indivíduo, entre as espécies, entre os indivíduos, os mecanismos epigenéticos trazem diversidade, os mecanismos que geram mutações em regiões regulatórias trazem diversidade, enfim, existe um monte de coisa aí por trás. Como o nível de proteína é regulado? Isso é uma pergunta interessantíssima, então nós temos várias formas disso acontecer em diferentes espécies, certo? Perguntas de como a vida começou, certo? É uma pergunta-chave, uma pergunta que ainda não temos resposta, certo? Como são os genomas, como eles são organizados? Ainda, mesmo em genomas muito bem estudados como humanos, existem regiões que ainda não sabemos como são, como os centrômeros, por exemplo, tá? Enfim, várias outras perguntas tão básicas ainda estão muito longe de serem respondidas, tá? Então, isso demonstra uma complexidade muito grande nos sistemas biológicos. E entre os níveis hierárquicos que eu ranqueio aqui como complexidade de sistemas, nós temos também os sistemas sociais, são absolutamente mais complexos do que os físicos e os biológicos, tá? Então, nós temos uma diversidade de fatores muito maiores influenciando esses sistemas e tornando-os muito mais flexíveis, tá? Em função de tempo, espaço, indivíduos, tá? Então, questões sociais são bem mais complexas de serem investigadas do que as biológicas, devido ao fato de terem um número de variáveis, muitas das quais completamente desconhecidas, que influenciam esses sistemas, tá bom? Bom, tratando agora de sistemas biológicos, mais precisamente, né? Esse slide, ele é muito interessante, porque ele traz uma ideia de uma pirâmide de complexidade da vida, tá? Está publicado nesse artigo aqui, de outro vai para a base, mas essa ideia não é deles, tá? Eles só estão referenciando ela nesse artigo. Então, nós podemos ver nessa pirâmide que a base dela é formada por compostos, né? Mas, de níveis mais basais na célula, que são os genes, os RNAs, as proteínas e os metabólicos, tá? Então, interessante essa pirâmide que aqui, nessa região aqui, tem uma seta demonstrando que quanto mais na base da pirâmide nós estivermos, mais estamos tratando de especificidades individuais, tá? Entre as especificidades, por exemplo. E quanto mais para o topo, menor a especificidade, porém, maior a universalidade das regras. Então, aqui na base da pirâmide, como nós já citamos, né? Nós temos muito mais especificidades e uma universalidade menor. Nós sabemos que um grande número de genes são espécies específicas e as regulações são também quase que individuais se pensamos nos mecanismos epigenéticos, tá? No segundo nível da camada, nós temos as interações entre os compostos da primeira camada, né? Do primeiro nível dessa pirâmide. Então, nós temos, por exemplo, proteínas como fatores de transcrição que regulam uma série de genes, tá? Nós temos também enzimas que convertem um metabólito em outro, tá? Reações que podem ser reversíveis. Então, essas regras aqui que regem esses mecanismos aqui são um pouco mais universais do que as regras que regem esse aqui e menos específicas também, menos organismos específicos. Passando para o próximo nível, essas regulações, quando modeladas em sistemas, né? Em grafos, em redes, nós entendemos que existem módulos funcionais que representam rotas, digamos, pathways, tá? Então, as regras matemáticas por trás desses módulos são aplicáveis a quase todos os indivíduos, por exemplo, quase todas as espécies. E num nível maior, esses módulos interconectados formam o sistema como um todo. E aqui nós temos características desses sistemas que são, digamos, presentes em quase todos os sistemas biológicos investigados. Então, uma coisa que nós temos ao final desse entendimento tudo é que as células se ajustam por si mesmas frente a estímulos externos, tá? Elas também lutam contra erros internos. E o que seriam esses erros internos? Problemas na transcrição, em tradução e mutações, tá? Os sistemas biológicos são robustos, eles são robustos perante a perturbações aleatórias, tá? Como já falamos agora, as camadas se organizam de situações mais específicas para mais universais. E as redes, no topo da universalidade, os níveis superiores de redes, são governados pelos mesmos princípios, tá? Então, nós temos características nessas redes que são semelhantes nessas espécies e ainda também podem ser semelhantes a outros tipos de redes que não biológicas. Mas, no fim das contas, essa visão é ainda bastante simplista, porque se nós pensarmos... Aqui nós estamos trazendo, né? Uma ideia de um sistema molecular, né? Então, quando nós pensamos num ponto de vista um pouco mais holístico, nós sabemos que os sistemas moleculares são apenas uma pequenina parte dos sistemas biológicos como um todo, tá? Nós estamos falando de interações e regulações entre as moléculas. Mas as moléculas, elas formam... Elas se unem, formando macromoléculas, formando estruturas que são células, as células se unem nos pluricelulares, formando tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam indivíduos, os indivíduos se interrelacionam entre si, mesmo os unicelulares, tá? E eles também se... Ambos, os unicelulares e os pluricelulares, se relacionam com o ecossistema, tanto os fatores bióticos quanto os abióticos. E esses fatores exercem influência imensa nas relações que acontecem dentro da célula, tá? Então, como eu frisei aqui, as células se ajustam aos fatores externos, né? Então, todos esses diferentes níveis, eles acabam tendo um impacto nos sistemas intramoleculares e o oposto também é verdadeiro, tá? Então, entender o que seria o ecossistema, né? Que é tudo isso junto, é absolutamente mais complexo do que entendermos somente um sistema molecular, tá? Quais são os desafios nesse entendimento, né? Os datasets são grandes, Então, nós temos que ter uma abordagem computacional bastante pesada para entendimento disso. A não linearidade dos fatores, tá? É um problema, porque se cada fator tivesse uma linearidade com o seu... com a sua consequência, seria muito mais fácil de serem analisados, mas isso não é verdade. Apenas poucos fatores vão ter essas linearidades, tá? A causa e a consequência, em poucos casos, são lineares, tá? E as interações são difíceis de serem acessadas ainda, tá? Se pensarmos nos próprios... Vamos pensar num ponto de vista menor. As relações entre fatores de transição e seus genes ainda são pobremente conhecidas na maioria das espécies, tá? Se não em quase todas. Nós sabemos como muitos fatores de transição atuam, mas não sabemos exatamente como eles atuam frente às diferentes modificações pós-traducionais ou frente a diferentes estímulos. Isso ainda nós não sabemos para nenhum espécie. Bom, em termos de abordagens de análise, pensando, né? Nós podemos separar em dois tipos, as abordagens bottom-up e top-down. Nas abordagens bottom-up, o que nós fazemos é partir de estudos de genes, proteínas e algumas relações, né? Aqui. Que vão chegar ao entendimento de rotas, que chegam ao entendimento das comunidades, subsistemas, tá? Que chegam ao entendimento fisiológico e fenótipo, podem chegar ao entendimento de tecido, organização tecidual e função, sistêmica, de órgãos, né? Como um todo, e do organismo. Só que aqui, notem que nós temos um problema nessa abordagem, uma dificuldade, um desafio grande, que a cada nível que nós vamos estudando, certo? Aumenta a complexidade sob a avaliação, tá? E os detalhes que você vai incrementando em cada etapa superada, ela pode obscurecer características e capacidades mais globais do sistema. porque a complexidade está tão... o nível de detalhamento adicionado é tamanho, a complexidade das análises é tamanha, que pode ser que regras mais gerais sejam difíceis e serem encontradas, características mais gerais, tá? Então, nós vamos ter uma situação onde que os genes analisados estarão se comportando de formas diferentes entre si e você não... pode ser que não consiga encontrar algum tipo de universalidade ou alguma regra geral, tá? E isso não é incomum, tá? Quando se trata de uma abordagem onde você vai aumentando o nível de complexidade. Uma outra abordagem é top-down, você começa analisando fatores mais globais dos organismos para analisar para analisar sistemas menores, 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 até reduzir as abordagens a análise mais profunda de alguns genes, algumas proteínas ou alguns metabólicos. Tá? Aqui, nesse caso, a complexidade do sistema você vai reduzindo. Então, você analisa fatores mais gerais e vai afunilando para fatores mais específicos. tornam possível você entender as características mais gerais desses sistemas, porém, né? Torna mais complicado você entender se o gene é quem gera, por exemplo, uma determinada característica ou se aquele fenótipo é o que interfere na regulação daquele gene. Então, você tem problemas dessa natureza, tá? Enquanto que, nessa parte aqui, pode ser que esse problema seja solucionado, aqui não. Mas, por outro lado, você consegue entender características mais gerais desses sistemas, tá? Esse artigo ele é legal, ele traz uma boa visão sobre isso. Então, recomendo a leitura dele, tá? Bom, o que nós podemos fazer, então, dentro da biologia de sistemas, né? Nós podemos, então, integrar dados de diferentes naturezas. Podem ser eles dados de funcionamento moleculares ou fenotípicos ou comportamento de células frente a algumas situações, enfim. Também permite que a gente entenda a origem e funcionamento de algumas características. Dentro desse contexto aqui, nós também podemos modelar sistemas, então, criar alguns modelos, como, por exemplo, o modelo do ciclo celular, tá? É um modelo sistêmico que explica como o ciclo celular acontece, quando pensamos no funcionamento das quinases e tudo aquilo lá. Se nós conseguimos modelar um sistema, nós podemos fazer predições de fenótipos e genótipos, tá? Então, é possível realizar essas predições. uma vez que nós temos modelo dos sistemas e possamos também modelar, fazer predições desse sistema, nós podemos trabalhar num contexto de biologia sintética e ainda também num contexto de vida artificial, tá? Então, a biologia de sistemas, ela permite que nós tenhamos como resultado, todo esse conjunto de diferentes abordagens, tá? Falar um pouquinho rapidinho de uma história, né? Provavelmente, desde sempre, o ser humano se interessou por sistema. Então, se nós pensarmos na agricultura, que é alguma coisa que data em torno de 10 mil anos, por aí, surgido no Oriente Médio, também surgiu no Egito, os maias também faziam agricultura, né? Isso é um exemplo claro de que para que a agricultura começasse, nós, em algum momento, tivemos que nos interessar por biologia de sistema, porque para que a agricultura aconteça, nós precisamos entender os fatores da planta, do cultivar, certo? A relação entre os fatores do cultivar com os fatores ambientais, nós precisamos entender sazonalidade para saber quando cultivar uma planta ou não. Então, isso é uma demonstração clara do interesse bastante precoce do ser humano numa biologia de sistemas, embora, claro, essa palavra provavelmente não existia, tá? e ainda pensando em tempos um pouco mais modernos, os primeiros, inclusive os primeiros filósofos, como Aristóteles, já tinham alguma visão sobre sistemas, né? Então, ele trouxe a ideia de que as somas das partes por si só não é uma representação do todo, que ele tem completa razão. Então, fazendo uma analogia aqui, se você pegar um monte de peça de Lego, isso não necessariamente forma alguma coisa, tá? Se você só colocá-las juntas, você precisa montar aquilo de forma apropriada para que forme um todo, tá? Descartes, ele pensou que situações complexas podem ser analisadas pela redução delas em pequenas peças, entendendo essas pequenas peças, nós conseguimos então entender o todo, que é algo que praticamente todos nós dentro da biologia, biologia molecular fizemos em algum momento nos nossos estudos, né? Temos um problema complexo, nós entendemos uma parte, depois entendemos outra, e aí vamos encaixando as peças até entender o todo, tá? Jean Smuts, primeiro-ministro da América do Sul, ele cunhou o termo colismo, então é a visão do todo em detrimento da visão reducionista, tá? Em contra... em contrabalanceando a visão reducionista. Weiss, ele fez um trabalho em 1925, sobre a influência da luz e gravidade sobre o comportamento dos insetos, isso é bem interessante, porque cientificamente falando, foi um dos primeiros trabalhos que demonstrou influência de fatores bióticos num comportamento biótico, então isso é um trabalho bastante relevante, que pra nós hoje é algo que parece claro, né, que os fatores externos influenciam os indivíduos, até então essa ideia devia existir, mas não estava formalizada num contexto científico. Victor Henry propôs em 1902 a teoria quantitativa, né, das cinéticas enzimáticas, então aqui é uma parte que é bastante fundamental da biologia de sistemas moderna, porque toda ideia de redes e grafos aplicados dentro de biologia de sistemas começa com a ideia de sistemas moleculares, né, pelo menos, começa com estudos de redes metabólicas, tá, então aqui é um trabalho bastante pioneiro nesse ponto. Então, a pergunta que nós vamos responder agora no nosso próximo conjunto de slides é o que é, então, biologia de sistemas, tá, então, pra nossa surpresa ainda não existe uma clara de definição do que é biologia de sistemas, tá, então, eu trouxe essa revisão de 2010, tá, não é tão novinha, que traz que, ele traz que no melhor dos casos a definição de biologia de sistema seria uma abordagem holística que é o futuro da biologia, tá, é, então, veja que é uma, é uma definição de certa forma real, porém, é bastante superficial, né, é, um pouco antes que Tano, 2001, definiu como um campo da, uma área da biologia que objetiva o entendimento a nível de sistema dos sistemas biológicos, então, assim, também é uma definição que é, não é muito precisa, embora seja uma definição, agora, de qualquer forma, a ideia por trás da biologia, de qualquer análise sistêmica, tá, é, uma visão holista em detrimento de uma visão reducionista, isso quer dizer que nós, as abordagens reducionistas não interessam mais? Não, absolutamente não quer dizer isso, mas quer dizer que aí as ideias reducionistas, os estudos reducionistas só farão sentido maior quando as diversas peças dos sistemas investigadas de forma reducionista possam ser concatenadas numa ideia de um, uma ideia que demonstre um sistema maior, tá, é, que é basicamente o que Descartes falava e basicamente é o que eu trago no Bottle Up Approach, tá, traz aqui no Bottle Up Approach, tá, bom, mas aqui nesse trabalho traz as dificuldades das duas partes, mas de forma geral, biologia de sistemas nós podemos pensar pensar como entender o sistema como um todo ao invés das suas partes independentes, tá, acho que isso é uma ideia um pouco, uma definição um pouco mais precisa, tá, embora não seja perfeita, longe disso, da biologia de sistemas, tá, mas para a nossa proposta, né, biologia de sistemas é um campo de estudo que estuda as interações complexas dentro dos sistemas biológicos, no nosso caso sistemas biomoleculares, tá, então falar sistemas biológicos é muito abrangente, nós estamos falando desde a interação entre duas proteínas ou um fator de transcrição num gene, tá, num promotor de um gene, quanto falamos de, falarmos de a influência de um predador sobre a população de uma presa, então, é, então veja que a escala é imensa, certo, a abordagem, a abrangência também é imensa, no nosso caso então nós vamos focar em sistemas biomoleculares. tá, bom, então a proposta é entender o todo, entender as peças como um todo dos sistemas para que ao final nós entendamos a vida como ela é, tá, e por que devo eu estar interessado em biologia de sistemas? Vamos fazer só uma pequena analogia aqui, o que nós temos nessa foto são pequenos componentes eletrônicos, tá, vários, nem sei o nome desses componentes, mas temos vários componentes eletrônicos aqui, que quando montados de forma apropriadamente pode gerar, por exemplo, uma TV, certo, o interessante é que cada partezinha, cada componente desse tem uma função, tem uma propriedade, e essa propriedade sozinha, nem de longe, é a propriedade do produto, do produto. Então, se pensarmos num transistor, por exemplo, ele não é capaz de transmitir uma imagem sozinho, certo, ele só vai transmitir uma imagem, participar da transmissão da imagem, agora, veja que eu usei a palavra participar, quando propriamente montado com todos os outros, com todas as outras peças, certo, aí sim, o transistor faz parte de um sistema capaz de transmitir uma imagem, tá, então, qual é a ideia por trás de uma visão sistêmica? É que as partes, elas possuem propriedades que são diferentes da propriedade quando todas essas partes trabalham em conjunto, e essa propriedade do produto é chamada de propriedade emergente, então, as partes quando montadas geram uma propriedade emergente, e a propriedade emergente não existe quando as partes estão desmontadas, tá, então, isso que é interessante, então, vamos tratar isso do ponto de vista biológico, tá, um gene nada mais é do que um gene com a sua propriedade de ser transcrito num RNA, somente isso, tá, mas quando um gene participa da formação de uma espécie, quando todos os outros genes também trabalham, então, a propriedade emergente é uma espécie, um indivíduo que tem a sua fisiologia, o seu funcionamento e a sua forma de se relacionar com o ambiente externo, tá, que é, que muitos desses mecanismos são semelhantes em diversas espécies, porém, ele só existe se todas as suas partes, que muitas podem ser únicas, trabalhem em conjunto, essa é a ideia. Então, vamos aqui um exemplozinho, né, dessa higiene de levedura. Então, aqui nós temos o gene HXK1 que codifica uma exoquinase. A exoquinase, ela é uma enzima que tem como alvo uma alfa de glucose, tá, e daí? E daí é que essa enzima sem uma alfa de glucose é só uma enzima e uma alfa de glucose sem essa enzima jamais se tornaria uma alfa de glucose 6-fosfato. Jamais. Tá? E pra que raios é interessante isso? O que que isso tem a ver? Qual a importância disso? É que a importância é que essa alfa de glucose 6-fosfato faz parte de uma via maior que leva a formação também, é parte, né? Um subsistema que leva a formação de um indivíduo. Certo? Então, veja que o pequeno papel dessa HXK1 quando unida com os pequenos papéis de todos os outros genes formam um indivíduo. Então, essa é a propriedade emergente. É o produto final. que tem a sua propriedade emergente, claro. Agora, nos próximos conjuntos de slides, vamos tratar as bases matemáticas da biologia de sistema. Tá bom? Então, é isso aí.